Vamos encerrar esse programa Vamos De uma maneira Diferente Calma aqui, caiu o negócio Não, os caras sentaram, caiu metade Que bangada, caiu Deve ter um morto ali Calma, pera aí Calma, pera aí, calma Caiu o alombrado Nós vamos encerrar agora Esse programa Minha querida Samambaia Você vai fazer algo sensacional Por favor, venha até aqui Você não pode perder Esse momento Vem pra cá, Samambaia Atenção telespectadores Vocês terão oportunidade de ver algo inédito Vamos lá Bicho, olha o tamanho do negócio A coisa mais manjada A coisa mais manjada Na televisão brasileira É o que? Tem um microfone aí pra mim ou não? Tem aqui A coisa mais manjada na televisão brasileira Quando você vai fazer uma matéria de De rodeio e tal É o touro mecânico Nós temos Um touro mecânico Que aqui está do nosso aprendizado Mulher Samambaia Você vai encerrar esse programa Nossa, velho Do touro mecânico Olha, o nosso touro Ó, está bonito aqui Os caras gastaram a pena inteira do programa Pô, bacana isso aí, hein Atenção Pô, a Samambaia Dá uma olfadada pelo menos Preparado Do velho oeste Bonito isso, bicho Bonito Por favor Samambuca Em cima do touro Pela primeira vez Vai rolando Atenção, atenção Olha o tamanho Mulher Samambaia No touro mecânico São imagens magníficas Sobe Pula 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 com tudo Atenção Vai Vai A Samambaia Vai Banda viva a noite Tem alguma música de touro mecânico Eu não Música de touro mecânico Música de touro mecânico Música de touro Música de touro mecânico Olha, olha Nossa, a Samambaia Segura, olha Segura, segura Segura, bicho Acabou, gente Semana que vem Tem mais Pânico na TV Pra todo o Brasil Com essa belíssima imagem Muito obrigado A Cap Music Banda viva a noite Muito obrigado a você Com essa belíssima imagem O Pânico na TV Vai, diz Vai na bola Tchau, gente Semana que vem Tamo de volta Tchau Vai lá, gordo Vai lá, gordo Vai, bola Vai Gosto de farra Gosto muito de folia De amanhecer o dia Mas tem que ser com mulher Bebo cerveja Bebo